É isso aí o Ítalo Véi, a gente já vai começar Bora aí então Eita, essa aí já matou É poderosa Nossa véi Olha o grande do cara É, aguenta a correr Não compra nada não Não compra nada não véi Não compra o navinho Vê que tá rejeitando Nossa véi Eu vou comprar esse machado dela Dele, eu comprei Véio, não Só tem Acabou Acabou? Nossa véi, tô vendo a groenha aqui Ela vai matar o cara ainda Ih, qual é louco? Olha que trem Eu sei Uma faca, deixa lá Bora lá, ver o vídeo Começa aí Espera, já começou? Já começou, já Aê, já tô indo Já, me viu aí? Bora galera, escolhe seu local Ah, isso aqui Espera que eu esteve Tô com muito medo Ah, olha o seu povo está daqui Não, mas agora eu vou te matar Mas a chave não né? Eu sei onde ela tá Eu sei onde ela tá Veio, que vai ser Que filha que é essa véi? Aperta Olha Ah Eita lu... Ah não Ah não 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 Olha, eu vou até pedir Me perdoa Não Não velho Ela saiu Ela não vai mais pra ver Ela não queria ter a groenha E eu acho que ela se arrependeu É verdade É verdade Bora, bora, bora Eita Já Lota logo o lugar velho A galera até se pega Ema, ema Cada um dos que vocês vão ver Mas Tá ferrado E véio Parece que a gente tá ferrado mesmo A gente vai se danar na mão da Granny velho A gente vai chorar na mão E de novo Epa Internet bosta não rola Epa Epa What? What the fuck? Não 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 velho Chupa o O pau do cavalo Véio Pegou velho Por que o cara Não Não Olha, por isso que eu não vou fazer esse jogo Cadê tu velho? Eu queria parar Dão Cadê tu velho? Cadê tu velho? Não sei Tá bom Não é nada Mexa aí Mexa Mexa Bora aí Eu tô morto gente Oi Então Valeu Não Opa Vamos Lembra Vira, vira, vira Vira, vira Eu vou vir daqui Eu vou vir daqui Eu vou vir daqui Eu falei um pouco Eu sei, eu sei Fecha a porta Ela te viu, ela te viu, caramba Fecha a porta Vê, vê Eu sei, fecha a coisa Fecha aqui Eu acho uma chave Onde, onde, onde Pega, pega Como você pega? Como você pega? Pega aqui Opa Que coisa é essa, velho? Hoje é quinto Não foi Me dá 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 Galera, tô aqui Tô indo de boa na minha casa Véi Eu não quero morrer Nossa A velha A velha não tá rindo aqui A velha não tá rindo aqui Borracha e caneta, caneta. E a caneta, 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 caneta. Borracha e caneta. Borracha e caneta. Borracha e caneta. Borracha e caneta. E aí 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 Véio, cadê tu, véio? De Ítalo, véio. De Ítalo, véio. Na segunda e na terceira. Vai, Fabi, vou só te roda. A Fabi quer te paririr. Por R$250,00 de uma letra. Letra E. Letra E. Tem... Tem dois. Na primeira. E na segunda. Vai, Fabi, roda a roletra de vídeo. Vai pro meu. Valência esquerda, que se não foi na mão de uma letra. Vou pra U. Letra E. Tem? Não. Vou na late. Vai lá e roda a roletra de vídeo. Vai rodando na Black. Faça bem. Vai no dia. Vai no dia e roda. Vai no dia e roda. Vai no dia e roda a roda. Tem. Tem quatro. Dois na primeira. Um na segunda. Um na terceira. A dica é natureza. Vai dar uma roda a roda que está com R$2.000. Obrigada. Obrigada. Obrigada.